Vou Não Encontro Meu Lugar Aqui Vou Meu Caminho Tenho Que Seguir Poderia Ser Melhor Se Eu Pudesse Lhe Dizer Que O Meu Estranho Amor Vindou Mas Não Seria Pra Lhe Dar Razão Veja O Tédio Que Há Nesta Canção Não Existe Dor Maior Se Eu Pudesse Não Ferir Alguém Que Eu Quero Bem Noutros Dias Quem Sabe O Amor Voltará E Então Vencerá E Então Vencerá Pra Mostrar Que Um De Nós Algum Dia Enfraqueceu Se Enfraqueceu Só Então Saberemos Quem Está Errado Noutros Dias Noutros Dias Quem Sabe Noutros Dias Quem Sabe O Amor Voltará Tevez Noutros Dias Noutros Dias Noutros Dias Se chama de Beychimp